Quando você foi embora Fez-se uma noite em meu viver Forte eu sou, mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha E nem é meu este lugar Estou só e não resisto Muito tenho pra falar Só voltou as novas estradas Já não quero parar Meu caminho é de ver Como posso sonhar Sonho feito de brisa O vento vem terminar Vou deixar o meu prago Vou querer me matar Vou seguindo pela vida Me esquecendo de você Eu não quero mais a morte Tenho muito que viver Vou querer amar de novo E se não der Não vou sofrer Já não sonho Hoje faço Com meu braço Faço o meu viver Só forroço nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de ver Como posso sonhar Como posso sonhar Sonho feito de brisa O vento vem terminar Vou fechar o meu prago Vou fechar o meu prago Me esquecendo de você Eu não quero mais a morte Tenho muito que viver Vou querer amar de novo E se não der Não vou sofrer Já não sonho Hoje faço Com meu braço O meu viver Me eccentricou Artifis Nunca Você Agibre